Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço, desde já, não esquece, aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos, vem para cá, jogador e arrebenta as nossas pautas, está aqui na tela, meu amigo de fé, meu irmão camarada, novo centroavante, três zagueiros, CN vive dilema no Bahia, antes de pegar o Corinthians, essa informação está no portal Globo, portal GE, o Esquadrão de Aço também já treina neste feriado, já começa a fazer divulgação de imagens dos treinos que estão acontecendo neste período da manhã, deste feriado do dia 15, está aí as imagens, o Esporte Clube Bahia cedeu na sua conta do Twitter, que é o X agora, Bela imagem, essa imagem que está aí no CT do Esquadrão de Aço, está aí também a Academia do Bahia, provavelmente o elenco está identificando, assistindo vídeos, identificando erros e acertos, o Bahia sempre inicia a sua preparação com análise de vídeo, com seu elenco no auditório, depois parte para a Academia, no processo de ativação física, depois Campo trabalha com a parte tática, o Esquadrão de Aço, outra bela imagem aí, da bola, do gramado, né, do CT, os trabalhos sendo iniciados para a difícil tarefa de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas, meu amigão, ainda há sim possibilidades, não há dúvidas com relação a isso, né, difícil é, mas possibilidades existem. E uma das dúvidas do Rogério Senna para enfrentar a equipe do Corinthians, o jogo foi antecipado, né, lembrando que o Corinthians solicitou e foi atendido, está aqui a informação, o Corinthians pede e o CBF altera a data de jogo contra o Bahia para a véspera da eleição, o jogo seria no dia 25, agora será no dia 24, será na sexta-feira, às 9 horas da noite, a informação inicial foi que a TV Globo também fez o pedido, a solicitação, o Bahia também foi consultado, né, e aceitou, acreditando também que terá um dia, dia a mais de treino para enfrentar o São Paulo, está aí na tela para você. Meu amigão, falando sobre a questão do centroavante, o Everaldo, ele foi suspenso, terceiro cartão amarelo, mas, além disso, o Senna também tem que definir qual a estrutura de jogo contra a equipe do Corinthians. Ele tem a opção de três zagueiros e tem um jogador muito polivalente para que a execução aconteça no campo, mesmo sem precisar fazer alterações. O Resende, por exemplo, jogador que joga como volante, também na linha de três marcadores. Então, o Senna, inclusive, pode fazer modificações com o jogo em curso, isso poucas equipes podem fazer. O Senna tem, pelo menos, pelo menos este privilégio, né, de você ter um volante que sabe jogar também na linha de três defensores, como o zagueiro. Esquadrão de Aço, lembrando, dia 24 desse mês, sexta-feira, joga contra o Corinthians, 21 horas. Durante esse período, o Rogério Senna vai precisar escolher o substituto do centroavante Everaldo, que está suspenso, mas as novidades para o próximo compromisso do time, eles podem ir além, que é justamente a questão que eu falei, da opção por três zagueiros ou não. Tem o Gabriel Xavier também, que pede passagem, e o Rogério Senna ainda não deu oportunidade para que o atleta possa jogar como titular, não como titular jogando porque o Canu está suspenso, porque o Vitor Hugo está suspenso, não. Qualidade técnica, o jogador precisa entrar no time titular do Bahia por questões técnicas. No empate contra o Atlético, o Bahia jogou com três zagueiros, com o volante Rezende, se juntando a Canu e Vitor Hugo. Juba e Gilberto jogaram como alas. Após a partida, o Rogério Senna analisou que este sistema dá mais proteção para o time, mas ponderou que a manutenção ou não vai defender da forma que o jogo se apresenta, no caso do próximo adversário. Então ele vai analisar o Corinthians para justamente ter uma ideia de que forma ele vai poder trabalhar contra o timão. Meu amigão, centroavante. Centroavante é uma questão que o Bahia não tem. O titular e o reserva não produzem a contento da forma que a torcida gostaria de estar acompanhando. Então, quando você olha para as opções do Rogério Senna, para centroavante, e você tem o Mingote, sinceramente, com todo respeito, a gente trata sempre o jogador, o atleta com respeito, mas o Mingote não entregou no Bahia o que o Bahia esperava dele, não o torcedor. Acho que quando foi anunciado o Mingote, o torcedor ficou muito com o pé atrás com relação a este atleta. Então ele não é um atleta que decepciona. Se pergunta assim, Wendel, o Mingote foi decepção? Não, não se esperava muito do Mingote. Então, em tese, ele pode jogar. Ele seria o substituto natural do Everaldo. Mas esta má fase, que eu acredito que também está muito vinculada à qualidade técnica, à questão de você não estar pronto para encarar um time de massa, um time grande como o Bahia, dificultou o Mingote. E um outro detalhe que eu trago também é que existem jogadores que são de divisões. Tem jogador de Série A, tem jogador de Série B, tem jogador de Série C. Acho que o Mingote está nesse perfil de jogador de Série B. Jogador que pode estar atuando no Guarani, por exemplo, o próprio Criciúma, que deverá até subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, jogando no Achapecoense, por exemplo, já trazendo equipes do Sul, o Havaí. Eu acho que o Mingote trafega nesse perfil. Mas quando vem para uma Série A, em um time que o torcedor apoia, mas ao mesmo tempo tem que dar resultado, o Mingote não tem esse perfil para encarar. Então, sinceramente, eu acho que o Ratão seria a melhor opção para que o Bahia pudesse colocar à disposição. Ali você tem o Ratão, você tem o Biel, você tem o Cauli. Na minha modestíssima opinião, seria a melhor opção para que o Rogério Senna pudesse trabalhar este ataque. Mingote, infelizmente, a gente fala isso, infelizmente, porque a gente torce para que o jogador e o atleta dê certo no Bahia. Mas, infelizmente, ele não entrega. Então, eu iria de Ratão, trabalhava a equipe durante essa data FIFA, para que o Ratão pudesse jogar como o centroavante do Bahia no jogo contra a equipe do Corinthians. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada, você vai arrebentar e jogar duro. Com certeza, meu amigão, você vai se inscrever no canal se você ainda não nos conhece. E detalhe importante, você vai copiar o nosso link nas suas redes sociais. Nós vamos fazer o jogo do Cruzeiro, Fortaleza e Cruzeiro, e também do Vasco da Gama contra o Cruzeiro. Na realidade, é Cruzeiro e Vasco da Gama, o jogo é no Mineirão, e o Fortaleza e o Cruzeiro, jogo no Castelão. Primeiro jogo é Fortaleza e Cruzeiro, depois, na sequência, vem a equipe do Cruzeiro contra o Vasco. Então, nós vamos estar fazendo esse jogo, acompanhando junto com você. Não tem jeito, o Bahia não depende mais de si, o Bahia se destruiu durante a competição, e hoje depende muito dos resultados de outras equipes. Sobretudo do Cruzeiro, que, na minha opinião, disputa com o Bahia a vaga da queda, ou a vaga da permanência. Então, disputa-se ali, palma a palma, Bahia e Cruzeiro. Os resultados do Cruzeiro serão fundamentais para a montagem de estratégia do Bahia e saber o que fazer. Se o Cruzeiro vencer os dois jogos, vai ficar muito difícil para o esquadrão. O Cruzeiro coloca cinco pontos de diferença, e ainda com quatro rodadas para acontecer. Acredito que vai administrar os resultados, e o Bahia vai ter que fazer das tripas ao coração, vai ter que fazer o que não fez na competição, para tentar permanecer na Série A. Se o Cruzeiro perder os dois jogos, melhor para o Bahia. O Bahia permanece na zona, próxima do Z4, mas não fica dentro do Z4. Ao menos, alivia-se um pouco mais as tensões para jogar contra a equipe do Corinthians. Vamos aguardar os resultados, e nós estaremos aqui acompanhando junto com você. Forte abraço, valeu, teremos mais conteúdo sim, sobretudo as nossas lives, que você já está ligado, ligadinho, que acontece sempre nas noites ali, a partir das nove horas, dez horas, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado, valeu! Tchau, 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 tchau.